Já se fala de inteligência artificial há algum tempo. Quais são os desafios atuais da inteligência artificial? Se eu puder contextualizar o desafio que eu vejo mais forte atual é encontrar dados que sejam consistentes para um problema que eu queira resolver. Então é muito comum as pessoas dizerem que existem muitos dados e que isso está disponível, mas você vai ver que não está de uma forma que uma máquina poderia ser capaz de aprender alguma coisa dali. Então hoje eu enxergo que um grande desafio são a parte de dados e uma vez que esses dados existam e que consigam ser trabalhados, aí vem outros desafios. Então no momento de algoritmo é onde eu consiga criar um algoritmo que seja consistente para aquele problema específico, garantindo generalização, que eu quero dizer com isso, é garantindo que ele vai performar no futuro. E aí eu acho que eu enxergo o terceiro grande desafio é a parte de implementação, é fazer aquilo funcionar realmente na ponta para que o algoritmo seja utilizado para tomar uma decisão e fazer com que aquilo funcione por si só, onde a gente deixa a máquina fazendo alguma coisa sozinha. Os algoritmos eles estão ditando a nova economia. E eles exercem um papel que vai muito o benefício, mas eles trazem aí uma série de desafios, a começar com privacidade, proteção de dados. Como que você avalia essa dicotomia? É fato que se não tiver uma legislação forte em cima disso, qualquer pessoa como eu que está ali brincando de programar vai querer usar o máximo possível de informação, porque o algoritmo vai ter mais capacidade de encontrar algum padrão. Então eu enxergo que o GDPR, por exemplo, e outras leis têm que vir em cima para garantir essa consistência no que é possível ser acessado para que eu não crie algoritmos que sejam preconceituosos, que tenham alguma visão específica, porque é uma tendência do algoritmo dado que ele pode encontrar algum padrão que prejudique alguém. Então eu acho que a ética tem que ser trabalhada fortemente nesse lado e é um desafio que aqui no Brasil está começando a ser trabalhada agora. Então eu acho que é interessante. E o Brasil tem mão de obra para isso? O que as pessoas precisam, como as pessoas devem se preparar e como a gente deve se preparar, as crianças e os adolescentes, para que tenham e ocupem esses cargos no futuro? Porque ao mesmo tempo que carreiras e profissões vão desaparecer, outras e tantas vão surgir. É, eu acredito muito que a educação é o que vai ajudar muito nesse desenvolvimento todo que a gente está trilhando na parte de inteligência artificial. O que eu considero que é mais importante a educação é começar desde o início tendo um conceito de matemática, de programação para as crianças, porque no momento em que você fica curioso em algo, você vai querer ir atrás. E aí, se isso começar desde criança, então pensar logicamente e ter um lado computacional forte junto comigo, começando já a programar desde criança, a gente consegue evoluir mais rápido. Então isso é uma coisa que eu já vejo acontecendo. E hoje, os profissionais que estão disponíveis no mercado, eu vejo que tem busca por capacitação. Eu dou aula na FIA, eu dou aula no SAS, eu dou aula em alguns outros cursos, e eu vejo que tem a demanda aumentada cada vez mais, então existe essa procura. E aí, realmente, é a galera se capacitar para ver como que esses algoritmos funcionam, como que eu crio o algoritmo. E não só na parte do algoritmo também, mas toda a parte de infraestrutura, de ambiente e de manipulação de dados, que é a gestão do dado em si também é importante. Então, em todo o ciclo, eu enxergo que as pessoas têm que buscar mais conhecimento. E eu vejo isso acontecendo, então isso é um lado bom, mas eu vejo isso acontecendo em um pedaço muito pequeno. Então, acho que isso daí talvez deveria ser mais generalizado. Mas, começando de criança, eu acredito que os nossos filhos já vão sair com essa vontade. Você acha que a inteligência artificial cria mais empregos ou tira mais empregos? Eu acho que ela muda os empregos. Eu não vou dizer nem que ela tira e nem que ela acrescenta, porque ela vai mudar, e se bobear, vai continuar a mesma coisa. Só que as pessoas vão precisar se capacitar para esses novos empregos, porque não vai ser sem conhecimento que você vai trabalhar. Então, aí falta realmente a parte da educação.